Que translação foi aplicada para deslocar a figura azul para a figura tracejada laranja? Se começássemos com esta figura azul, esta figura azul, a linha contínua, e a quiséssemos deslocar para onde está esta figura, a linha tracejada laranja, como faríamos? Gosto de pensar assim. Pegamos num ponto e vemos o que é que teve de acontecer a esse ponto. Este ponto, no topo desta espécie de quadrilátero, deslocou-se aqui para baixo. Deslocou-se uma unidade para a esquerda e outra unidade para baixo. Podemos escrever isso na transformação. Deslocar uma unidade para a esquerda é menos 1 no sentido horizontal. Se se deslocasse para a direita, seria mais 1. E deixou uma unidade no sentido vertical, que é, mais uma vez, menos 1. Deslocar uma unidade para a esquerda e outra unidade para a esquerda.